Música Meu caminho de dor Meu caminho de dor Música Ingrimo no peito Minhas pedoras Coragem, vontade Obliginação Abonilha Das horas Motiva Mudações Abusão Meus sentidos Emotões Perseveram Meu caminho De dor Meu caminho Serão Música 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 Eu 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 O molhão, estupado, tem uma queda, me anulará O molhão, estupado, e nada me deterá Onde venho a importância de ter falido e levantado Porquê que sempre o milhão, e põe, e põe, e põe, e põe Esus ea parte da cidad, e ele me atleta Escute o que me custa até atravessar os meus cabelos de dor 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 Meus cabelos de dor